Pessoal, olha só, hoje eu tô passando aqui pra falar com vocês sobre uma dica maravilhosa de inseticida pra você ter na sua casa Que é o gota fatal, ele é um multi-inseticida, ele mata barata, ele mata mosquito, ele mata mosca, mata formiga Ele mata até cubinho entre vários outros insetos aí, tá bom? É esse daqui gente, olha que coisa maravilhosa Esse produto aqui foi o Júnior, lá do Raju Buquênio, que entrou em contato comigo, até procurando, né? Porque tem gente lá em Montes Claros comprando aqui e o negócio é muito bom Pensa num trembão de mar da conta, gente Esse aqui ele é um multi-inseticida que tem ação ovicida, larvicida, adulticida e também combate as pragas em todas as fases de desenvolvimento Ou seja, independente se é um ovinho ou se é um filhotinho ou adulto, ele mata, ok? Então é muito bom ter isso, cara Então quem quiser adquirir um desse daqui, é só tá entrando em contato aí com a Ângela, com o Adilson, com o Paulo Henrique, né? Lá na Avenida JK Você mesmo que passa na BR 251, quando você vai subindo ali no sentido Salinas, você passa no primeiro trevo Quando chegar no segundo trevo, derruba a câmera não, moça Eita, ó índio, eu lambei na câmera No segundo trevo, você entra Quando você entrar, você já vai sair na Avenida JK, onde você vai ver um ponto todo pretão Todo preto, não tem placa lá não, mas é um ponto bem grande, todo preto Só você chegar lá e falar, olha, eu quero aí o gota fatal, inseticida Que eles vão tá arrumando pra você, beleza? Talvez na hora que você chegar, talvez não vai nem ter Porque infelizmente tá acabando muito rápido Muita gente tá comprando, o trem é bom demais da cura Aí caso não tenha, aí é só fazer a encomenda que em breve vai tá chegando Beleza? Então já fui lá, já adquiri o meu, já tá aqui pra gente tá usando Inclusive mesmo, gente, aqui na região, infelizmente, às vezes dá muito mosquito, né? Mosquito, muriçoca, então é ruim demais Então você pode burrifar no ambiente, burrifar nas coisas Inclusive dentro do banheiro também, onde de vez em quando você vai lá no banheiro E tem, infelizmente, barato Então isso daqui é muito bom, você burrifar lá no ralinho do banheiro, né? Burrifando o seu banheiro aí, que vai tá ajudando bastante aí A evitar essa questão de barata que é muito ruim, né gente? Você vai lá no banheiro, você tá... Ô irmão, você tá doido assim, tá na minha perna mesmo? Você tá bem lá no banheiro quando olha a baratona andando lá, né? Então o bacana mesmo é ter aí o gota fatal na sua casa Próximo vídeo, gente, eu vou tá falando com vocês em relação à questão de câmera de segurança Infelizmente aí, podem estar espionando a gente E a gente nem sabe, gente, você sabe que a gente não gosta desse, né? Então eu vou tá falando em relação a isso daí Porque todo mundo que tem câmera em casa vai ter que tomar cuidado Não sabia não, então eu vou tá compartilhando com vocês E não esquece não, pra matar formiga, barata Matar aí também vários tipos de inseto, gota fatal Então, obrigado a todos aí que entraram em contato Me deram várias sugestões onde achar, né? E eu fui atrás de um e de outro, de um e outro Até eu achei o local certinho Na onde a gente consegue comprar o gota fatal Esse multi-incense que todo mundo deveria ter em casa Tá bom? Tá bom?